Salve Maria Imaculada Salve Maria Imaculada Proximidade do Natal de Jesus Quanta alegria para o coração do nosso povo Nosso povo católico, nosso povo fiel A gente contempla o presépio de nosso Senhor Nesses dias tão abençoados É tão importante ter presente essa tradição do presépio Que São Francisco de Assis criou no seu tempo Mais de 800 anos Exatamente para ser uma pedagogia para os nossos olhos Contemplar o presépio É mergulhar na história, na memória Da vinda de Deus ao nosso encontro Como isso é maravilhoso E o presépio é uma oportunidade para que a família possa Em torno do presépio Na sua residência, na sua casa Domiciliar Possa educar os filhos Para contemplar o mistério da encarnação de Cristo Como é importante para os pais Confeccionar o presépio junto com os filhos Para que estes já internalizem desde pequenos Dentro do coração Toda a imagem do mistério da redenção humana Iniciado na encarnação do verbo Os tempos são profundamente bonitos O tempo do advento A gente precisa alçar a mão de tudo isso Ensinar os nossos filhos Ensinar as nossas crianças Nossas casas devem ser celeiros de evangelização Os pais, quando evangelizam os filhos O esposo que evangeliza a esposa Que não conhece ainda a Deus E vice-versa Isso cumpre-se Esta vontade de Deus Para que todos se salvem Não podemos desviar o nosso olhar A nossa intenção Deste caminho De colaborar Com a salvação de todas as pessoas De todo o ser humano deste mundo A gente encontra tanta gente no paganismo Pessoas desviadas dos caminhos de Deus Pessoas que estão realmente Fora desta luz Fora do alcance do olhar de Deus Por causa do paganismo Por causa do pecado Por causa de tantas misérias Que este mundo oferece A pessoa humana É um mundo que cada vez mais se afasta de Deus O advento é um grito Da liturgia da igreja Especialmente Para aquelas pessoas que Estão distantes Desta luz divina Que deixaram-se dobrar Diante das solicitações mundanas Carnais Pecaminosas Que vão acontecendo Na vida Das famílias e das pessoas Os tempos são desafiadores Sobremaneira para o pai Para a mãe Que tem seus filhos pequenos Seus filhos adolescentes e jovens É um tempo Bastante desolador Pois a gente não vê muita saída A gente não prevê como nós vamos Superar as dificuldades O mundanismo Que está visitando as famílias Visitando a sociedade Estamos realmente Caminhando Para situações bem desagradáveis As famílias sofrendo As pessoas se perdendo A juventude se corrompendo As crianças sendo influenciadas Negativamente A gente percebe todo dia Esse pessoal aí Que é anticristão Antigreja Anti-humano, eu diria Que destrói os comportamentos De enlevo espiritual Comportamentos de família Comportamentos de respeito Vão quebrando tudo isso Impondo uma agenda anticristã Uma agenda até Que eu diria Ostensivamente contra a igreja Através de filmes Através de cenas Através de mensagens Que detonam com a igreja Como se a igreja Como se a igreja fosse Um câncer para o mundo Nós católicos Precisamos reagir Reagir com oração Reagir com fé Reagir com esperança E não deixar que Tais situações Pagãs Miseráveis Que vão acontecendo Influenciar de modo negativo E desconstrutivo Aquilo que nós zelamos Ao longo de nossas vidas Que é a fé em Jesus O presépio deve nos remeter A essa humildade A essa simplicidade de Cristo Inclusive para perdoar Para acolher Para relevar Tantos ataques Tantas violências Cometidas contra a fé Que o bom Deus nos ajude Que Nossa Senhora Interceda por nós Nesse processo difícil De velejar Em meio a história Deste tempo Testemunhando o amor de Deus Que nunca passa Que nunca termina Vamos ouvir um versículo da Bíblia A antífona da aclamação Evangelho de hoje Lucas 3 4 e 6 Preparai o caminho do Senhor Indireitai suas veredas Toda carne Há de ver a salvação Que vem de Deus Este é um versículo bonito Que é propositivo para nós Do ponto de vista espiritual Porque quando o Senhor fala De se preparar o caminho do Senhor De indireitar suas veredas Isso é uma mensagem Um convite Para o nosso aprimoramento espiritual Interior A nossa grandeza humana A necessidade da gente Vivenciar De forma profunda De forma autêntica A nossa fé católica Endireitai os caminhos Não pode um coração católico Um coração cristão Carregar esses aspectos tortuosos da vida Que não ajuda a alma A encontrar a verdadeira harmonia Hoje por ser sábado É um dia muito propício Para nós realizarmos um momento De grande libertação De nós mesmos Através da recitação do rosário Do canto Ou da recitação Do ofício Da imaculada conceição Que tem Um teor de libertação Profundo Todos nós precisamos Ser libertos De apegos De realidades Que nos escraviza De realidades Que nos levam Realmente A situações Que não são De gratidão A Deus Esse trabalho De libertação Que devemos Impor a nós Ele é fundamental Nós podemos Ter muita fé Mas Ao lado disso Podemos estar Todos aprisionados Em pecados Em misérias Em costumes ruins Em maneiras Assumidas Na vida Que não condiz Com a vontade de Deus Esse é o processo De libertação A gente precisa Se libertar De nós mesmos Libertar Destas fraquezas Tristezas Angústias E tantas Realidades Que também Nos afastam Do próximo Que Nos leva A vivenciar Momentos difíceis Na família Ignorância Alcoolismo Tantas Outras Misérias Que podem Realmente Ofuscar A luz De Cristo Na família Nossa Senhora É mãe Das famílias Nós precisamos Recorrer A Nossa Senhora Para educarmos Bem nossos Filhos Para vivermos Bem A nossa fé A Virgem Maria É fundamental Nesse processo De cura E de libertação Que todos nós Precisamos Dispor A nossa alma Para acolher Essa plataforma Esse sentido Essa grandeza De Deus Em nós Portanto Neste sábado Eu quero Te convidar A fazer Um exercício Mariano Quem sabe Convidar Seus vizinhos Para o terço À noite Para o momento Com Nossa Senhora Convidar A família Os familiares Às vezes Vocês moram Numa cidade Que tem Onde você tem Vários Parentes Convidar Para um terço Para uma Confraternização Para um momento De oração O mundo precisa Muito disso Nós estamos Vivendo uma Frieza Enorme Na religião Nós Estamos Envolvidos Demasiadamente Com as vaidades Com as Coisas materiais E as coisas espirituais Vão ficando Para trás E nós vamos Nos adoecendo Nestas realidades De apegos Realidades De ignorância De brutalidade Que facilmente Aninham No nosso coração Essas misérias Esses maus hábitos E nós começamos A responder De forma negativa Ao que Deus Quer de nós Peça a Nossa Senhora A intercessão dela Para que neste Sábado O seu coração Possa palpitar A grandeza De Deus O desejo Da comunhão O desejo Da confissão O desejo Da adoração E da entrega Total a Cristo Deus seja louvado Por estarmos juntos Nesta manhã Tão bonita De sábado Clamando a Deus Pedindo as misericórdias Afim de que nós Possamos ter um Advento Bonito Bem celebrado Um Advento Realmente marcado Por um esforço Que cada um Faz De converter-se Totalmente A Jesus De não Cometer Nada Que possa Desagradar Ou entrar Em contradição Com aquilo Que o Pai Eterno Quer de nós Vamos orar Pai de bondade Deus de amor E de poder Eu oro Nesta manhã De sábado Pelos nossos Sacerdotes E diáconos Pelos religiosos Quero te louvar Quero te louvar Que o Senhor Que o Senhor te levante Seja abençoado O seu dia Sua vida Seus trabalhos E todo o seu ser Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Até amanhã Domingo Se Deus nos permitir